Oi pessoal do canal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje temos uma presença especial, mestre internacional, segundo paranaense a conquistar um título nacional, um campeonato brasileiro, treinador de xadrez por mais de 20 anos, entre alguns de seus alunos podemos destacar o grande mestre Evandro Barbosa Amorim, ele atualmente está um pouco afastado do xadrez, mas ele está trabalhando como especialista em investimentos de riscos, mais que nada com apostas esportivas. Eu estou falando nada mais e nada menos que do mestre internacional, Rodrigo Desconse. Oi Rodrigo, tudo bem? Tudo bem Pablo, obrigado pelo convite aí e espero que quem esteja ouvindo a gente aí tenha um bom tempo se divertindo aí e falando sobre xadrez com a gente. Eu que agradeço Rodrigo, eu estava comentando um pouquinho aqui na prévia com o Rodrigo que quando eu morava na Argentina eu já sabia quem que era Rodrigo Desconse, mas eu comentei uma infidência, comentei para ele que muitas vezes eu confundia com Vescovi, né? Eu morava na Argentina, nunca tinha vindo aqui no Brasil e ele comentou que muita gente, né? Te confundia com Vescovi, né? Antigamente. Sim, porque é a fonética, a grafia das palavras Dizconse, Vescovi, Dizconse, Vescovi, enfim. Muita gente chamava errado, mesmo sabendo que eu era outra pessoa diferente, mas eles falavam o mesmo nome. Ah, então fico, fico tranquilo. Bom, Rodrigo, me conta um pouquinho, me interessou isso de que você é o segundo paranaense a ganhar um título brasileiro. Me conta um pouquinho. O primeiro, obviamente, foi o nosso grande mestre, James Sunia Neto, que foi espelho e referência para todos nós dessa geração. Eu quando comecei a jogar campeonato, eu acompanhava a carreira dele, as partidas, os resultados e, claro, queria algum dia também representar bem o nosso estado e jogar bem xadrez, coisa que quem começa joga mal, pendura todas as peças, né? Sim. E a geração da minha idade foi muito forte, porque o grande mestre atual grande mestre Everaldo Matsura, da minha idade, o Edson Aquil, que também ganhou o brasileiro juvenil, e também umas meninas como a Cláudia Beatriz e outros que vieram depois, também ganharam títulos nacionais. Então foi uma geração inteira que o Paraná construiu de bons jogadores, a federação fez um trabalho forte, o espelho do Jaime, a figura dele foi uma inspiração, claro, né? E depois culminou chegando até o ponto de que tivemos outro grande mestre muito forte, o Alexander Filipe, Filipe, né? Fiquei bem mais doido do que a gente, mas e depois o próprio Everaldo conseguiu que tivemos um grande mestre. Eu fiquei com o MI, mas também feliz, eu acho que o que eu pude fazer a minha parte... Sim, sim. Mas deixando seu legado, com toda certeza, né? Isso um pouco o pessoal fala também, mostra, deixa em claro a força do estado do Paraná, né? Contando o Everaldo Matsura, o Jaime Sonnier, Top 50 do mundo, e o Fiel estamos falando de um 25%, praticamente, dos grandes mestres da história do Brasil, né? É bastante, né? Bom, você atualmente se desempenha como especialista no investimento de risco. Isso é outra coisa que eu não posso deixar passar, Rodrigo. Sim, sim, sim. É uma atividade que parece ser bem diferente do xadrez, mas no fundo não é. Eu notei que o xadrez, muita gente acabou saindo para áreas como pôquer, bolsa de valores, ou até pós-esportivos que nem eu, porque quer ou não queira, o jeito do xadrez trabalhar, estudar, pesquisar, tomar decisões, decisões em pouco, com pouco tempo, né? Sob pressão, é uma vantagem. Sim. Inclusive, nós temos amigos, muitos que são advogados, que certamente, lá no tribunal do júri, sob pressão dos advogados, do juiz, tudo, tem que tomar decisões e falar as coisas certas, apuradas no tempo. Sim, achei rápido, é verdade. É, e o xadrez desenvolve essa capacidade de, pelo menos, se acostumar com isso. Você vai fazer bem ou não, depende de cada pessoa, de cada capacidade e habilidade. Mas no meu caso, o xadrez, ele deixou de ser uma fonte segura de rendimentos, porque mesmo dando aula e tentando um prêmio ou outro nos torneios, desgastava muito de viajar, viajar, ficar longe de casa. E com, eu tenho dois filhos que eram pequenos, agora já estão quase grandes, né? Tem oito, treze anos. Dava para ouvir eles de fundo. É, é, mas a fase, às vezes, é bem pequenininha, mas é difícil de deixar a esposa sozinha, cuidando. Então, eu fui procurar atividades, até tentei um pouco com o pôquer, que é interessante, mas te obriga a ficar sentado por 16 horas seguidas. E nas atividades de apostas esportivas, você tem que fazer um grande trabalho de pesquisa, tomar decisões, trabalhar com banco de dados, estatísticas, aprender várias áreas que são interessantes, assim como o xadrez, que é psicologia, tomar decisão, tem que estudar um pouco do funcionamento do cérebro, do funcionamento de si mesmo, para não fazer besteira, tem que se organizar, ter rotina. Muita coisa que a gente já sabia do xadrez, sabe, Pablo? Então, não só essa área que eu estou fazendo aqui, que é investimento de risco e apostas esportivas, mas outras áreas, as pessoas vão aproveitar um pouco o legado que o xadrez nosso nos deu. Ajuda. Muita gente, muita gente fala, claro que os advogados que você está falando, eles também sempre estão montando estratégias, né? E realmente é assim mesmo. Bom, Rodrigo, o seguinte, eu tenho uma aluna, inclusive eu estava dando aula agora há pouco, antes de te chamar, né? Agradeço mais uma vez por esta oportunidade. Eu tenho uma aluna que eu perguntei para ela se ela queria até fazer uma pergunta. Aí ela me perguntou qual é uma das partidas mais bonitas que você jogou, algum cheque mate. Aí a gente vai jogar com o Rodrigo, vocês podem ver que no vídeo de ontem, eu joguei junto com o Carlos e agora com o Rodrigo decidimos mostrar uma partida assim. Pelo pouco que eu vi, pessoal, é uma partida brilhante, muito bonita, né? Sobretudo um adversário bem conhecido por todos, né? A lenda do xadrez brasileiro, né? Que é o Henrique Mequim, né? O Mequinho. Sim. E Henrique Mequim da Costa, né? Isso. Henrique da Costa Mequinho, eu acho. É, então estava certo. Eu ia falar Henrique da Costa Mequinho. Então, o Rodrigo vai mostrar essa partida, o tabuleiro ele está inverso, né? Que o Rodrigo ele estava de pretas e de brancas temos o mítico Henrique Mequinho. Sim, Mequinho. Exatamente. Rodrigo, é distingido, sim? Você pode passar os lances, ir começando? Se quiser me colocar em contexto de como que estava... Claro, eu vou contar como é que torneio que era, em que situação que era, tá? Eu não consigo mexer nas peças, né? Acho que só você consegue. Então, eu vou te passar os lances, ok? Isso, perfeito. Tá bom. Bom, essa partida foi jogada em 1995, fazem 25 anos atrás, quando eu jogava mais ou menos bem. O tempo no xadrez não tem jeito. O nosso cérebro, ele perde a capacidade de trabalhar a máquina em si, né? Por mais que a gente fique mais maduro, mais experiente, entre aspas, mais sábio com a idade, né? A potência do cérebro, realmente, ela vai diminuindo a capacidade de se manter atento, focado, concentrado, cálculo bruto, resistência, depois de ficar mais tempo pensando. Então, a gente joga pior mesmo. Depois que passa dos 40 anos, eu posso te garantir que a gente começa um declínio que pode se estender ou não, né? Tem gente que continua jogando bem até uma idade bem avançada. Curtinói, Smilov. Mas não é o normal. O normal é começar a jogar pior, realmente, e continuar jogando mal. Essa partida aqui foi num zonal sul-americano, ou seja, os dois ou três primeiros jogariam a Copa do Mundo. Ou interzonal, não lembro na época. Sim, ela ia dar vagas. Eu tinha que dar vagas para a Copa do Mundo, sim. E esse torneio foi jogado em São Paulo, no círculo militar. E eu comecei perdendo na primeira rodada de Brancas para o Granda, uma partida que foi mais de 100 lances, estava empatada. Ele foi jogando até a minha seta apurar, a culpa foi minha, claro que deixei a seta apurar. E alguma hora, ele só tinha uma ruptura, ele ficou duas horas e meia dando voltas e fez a ruptura, e eu me embananei no apurto e perdi. Desculpa que eu te interrompe, Rodrigo. Sim. Como é que você pega o Granda na primeira rodada? Eram 14 jogadores em nove rodadas. Ah, entendi. Então, era um suíço que eu era número oito e peguei número um, provavelmente. Entendi, entendi. Ou seja, o décimo quarto jogador era um jogador forte, né? Sim, esse torneio, eu fiquei no final em sétimo lugar, o Vesco ficou em décimo, o Leitão em oitavo, o Henrique Lunday, que é grande mestre, em nono. Nossa, um torneado. Então, foi um torneio caro, é um torneio difícil, realmente, conseguir uma posição em cima era difícil. Enfim, eu perdi a primeira para o Granda, ganhei a segunda do Jefferson Peliquian, que é mestre internacional, perdi a terceira para um peruano chamado Pacheco, que foi um desastre. Sim, conhecida, conhecida, lembro. Sim, mas para mim as ambições do torneio foi terrível, porque eu precisava ganhar dele, enfim. Aí perdi a quarta rodada ainda para o Rafael Leitão, que também estava indo mal no torneio. Você estava com um ponto em quatro. E nessa altura, no hotel que servia a alimentação para a gente, deu um problema com a comida, e lá tivemos uma intoxicação alimentar ainda. Eu, Jaime e outros jogadores ficamos ainda ruins do estômago. Enfim, aí eu estava bem desanimado, né? Acho que eu estava dividindo o quarto com o Everaldo, eu acho, nessa situação. Aí ele me falou o seguinte, não, você tem que parar de ir com essa condução que leva a gente até lá ao círculo militar. Vai a pé, é só se concentrar melhor. O Vini que falava isso, meu pai falava isso. Vai andando. Tem um caminho aqui pelo Ibirapuera, natureza e tal. Legal. Aí conversei também com o Herman Cláudio. O Herman, não, você tem que parar de almoçar antes da rodada. Rodada de tarde, não almoça. Toma um café da manhã reforçado e descansa. E para de preparar. Você já é cansado. Não, vai e joga. E o Xeminha, ainda que estava jogando um torneio paralelo, um torneio aberto com o círculo, falou, não, você tem que tomar um banho frio antes da partida. Nada de banho quente. Tem que dar um choque nos nervos. Ela não tinha suado. Aí eu queria saber, eu vou fazer tudo isso. E justo nesse dia, eu fiz isso, rapaz. E cheguei ainda para a rodada, com o fone do ouvido, escutando um rock and roll e tal. Andei pelos gramados lá, por parque, dentro do círculo militar, me concentrando e tal. Enfim, cheguei na partida realmente animado para tentar me recuperar no torneio. Eu tinha ganho no rodado anterior do Urdai. Já foi uma recuperação. Também estava, porque nem eu, mal no torneio. Só um segundo, Rodrigo. Você deu bola ao Everaldo, então, porque essa da caminhada antes de jogar é muito boa, né? Sim, mas eu tomei um banho frio, não almocei e fui caminhando. Segui os três, claro, vou perder as dicas. Muito boa, muito boa. A preparação foi essa. E um pouco antes da partida começar ainda, chegou um pessoal do Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro, que é uma sucessão de xadrez postal. Lembro, lembro também. E iam fazer uma entrevista com o Mequinho. E iam bater foto dele e tal, não sei o que, entrevistar ele e tudo. Como aquela rodada era eu contra ele, mandaram a gente sentar no tabuleiro, se cumprimentar ou fazer um lance, uma coisa assim, e tiraram a foto. E como eu ganhei dele, eles tiveram que manter a entrevista, a matéria, tudo, e eu saí na capa ainda da revista. A partir do que eu ganhei dele, eu devo ter imagem em algum lugar, salvo, né? Foi muito interessante. E pra ele foi ruim, claro, né? Coitado. Ele que é a lenda, o mito, e justo a partida que ele perdeu, botaram na capa da revista, coitado. Mas enfim. A partida foi assim. Ele jogou P1 da Dama, D4. D4. Eu joguei D5, eu tinha preparado para o torneio, em algum momento, jogar uma ideia que eu preparei. Eu estudava realmente bastante xadrez nessa época. Eu me formei aos 20 anos de idade em jornalismo, e dos 20 aos 26 eu só joguei xadrez, não quis trabalhar com nada. Então eu estudava realmente bastante, eu estava decidido a ser mestre, e quem sabe virar grande mestre algum dia. Mas a meta era ser mestre. Então eu joguei bastante torneios na América do Sul, fui para a Europa jogar um pouco, e eu estudava bastante. Então eu tinha que inventar coisas. E inventei uma linha que é o seguinte, eu jogo C4. Dá umas dicas aí no que vamos passando os lances, para alguém que está querendo ir jogar um torneio e tem que preparar alguma dica, alguma coisa que... Então, o pior erro que todos nós fazemos até hoje é ficar horas e horas preparando durante o torneio, tirando horas de sono. Porque não, eu tenho que preparar porque eu jogo contra uma linha de pretas, ele joga peão da dama, não sei o que. O certo é você preparar o teu repertório antes do torneio, durante o torneio, jogar ele. No máximo, ver qual linha específica que o teu adversário joga contra a tua variante principal. Checar se está confiando nela, conferir poucas partidas, não mais que meia hora, e pronto. A maioria das pessoas chega lá no torneio e quer fazer o torneio marmelada antes da morte, né? Verdade, concordo, concordo 100%. Então eu falo isso, se você não está preparado, relaxa. Assuma, não estou preparado e vou jogar o que eu sei e pronto. Perdeu, perdeu. Exatamente. Volta para casa e tudo é certo. É muito boa essa dica, pessoal. Eu compartilho 100% o que o Rodrigo falou, né? É bom chegar no torneio e durante o torneio, chegar preparado no torneio e durante o torneio, né? Fazer uma preparação mínima, né? Claro que a gente vai direcionar a preparação, mas a gente tem que chegar preparado no torneio para poupar energia, né? Claro. Eu tomei esse peão, que não é uma abertura que eu jogava com muita frequência. Eu jogava nessa época eslava e holandesa. Sim. Bom, ele jogou e4, que é uma linha... Bem agressiva. Agressiva e que tem muitas respostas. Aqui, por exemplo, o preto pode jogar cavalo f6. Sim. Não precisa fazer, tá? E5. Sim. C5. C5. A6. Cavalo c6. Cavalo c6. São muitas respostas, né? Sim. Sim, sim. Eu joguei cavalo f6, foi a preparação. Cavalo f6 é que eu acho que é o mais jogado, né? A ideia é jogar com um discurso parecido com uma defesa alequine, porque eu tomei ação desse centro, e se ele defende naturalmente com cavalo c3, pode jogar? Sim. Ele não jogou esse lance, mas só para mostrar e ilustrar rapidinho. O preto joga e5. É sim. Sacrificando um peão. Qual a ideia? Eu liberei meu bispo de f8 para ir para b4. Sim. Eu quero trocar as damas. Se ele trocar de cavalo em d1, o peão de e4 cai. Sim, vou ativar as freixinhas aqui. Então, e5 com uma das ideias pode ser jogar bispo de f4, né? E se trocar as damas e ele toma de rei em d1, cavalo g4. Sim. Toma, toma. Se toma de cavalo cai o peão, se toma de rei. Rei, cavalo g4, ameaça f2 e g5. Exatamente, né? Muito bem. Aqui o preto igual é o fácil. E note que o preto tem os dois bispos saindo, os dois cavalos saindo. Na hora que eu rocar, eu vou pôr uma torre na cúmula d, ele tem problemas. Exatamente, legal. Legal esses conceitos aí da abertura, né? Não pode voltar. Então, o lance natural que qualquer jogador faria, já está errado. Sim, sim, sim. Cavalo g4, então é duvidoso. É f3 para defender o peão, até é possível. É, mas enfraquece o rei. Enfraquece a diagonal, né? Mexeu muitos peões. É, e mexeu muitos peões, vai dar errado. Não sei como. Aí eu posso jogar e5, c5. Alguma valida tem mais agressiva. Cavalo c6, enfim. O preto tem que escolher. Mas vai ser um jogo de peças, de pretas, contra um jogo de peões das brancas. Então, você poderia... Sim, desculpa. Você poderia dizer que o branco está jogando agressivo, mas ao mesmo tempo também deixa o preto contra-golpeado com rapidez. Então, na essência, veja bem. Pode voltar a posição. Use o lance 2. Pode voltar. Pode voltar mais um lance. Pode deixar aí. Pode deixar aí. O c4. Pode deixar. Qual é a diferença fundamental entre começar do lance 1 peão da dama e 1 peão de rei? Com os lances de peão de rei... Ah, perdão. E o peão da rei é normal. Certo, sim. Mas para de mexer o peão de rei. Aqui você está liberando o bispo para c4 ou b5, cavalo f3 e rock. Certo? Sim, rapidinho, né? Você está acelerando o desenvolvimento natural. Agora vamos jogar peão da dama. Peão da dama. C4, d5. Sim. C4. O branco vai jogar cavalo c3, bispo f4, bispo g5, torre c1, dama c2 ou torre d1. Ou seja, e o rei? E o bispo decidiu? E o cavalo f3? Muitas aberturas, o branco, com o peão da dama, vai negligenciar o desenvolvimento rápido da lá do rei, a segurança do rei, para buscar uma estrutura central superior. Essa é a grande ideia do peão da dama. Interessante. E o preto, contra essa ideia central, essa big idea, grande ideia das brancas, na maioria dos casos, ele vai tentar contra-atacar com força. Com o caminho da dama, não. Com o caminho da dama, ele está aceitando, digamos, uma jucupiana, uma Rui Lopes. Sim. Ele está aceitando ficar um pouco inferior. Sim. Então, tem muita abertura para as pretas contra a dama, que é contra-atacar a custa do par de bispos, a custa do centro, para ter um jogo de peças ativo. Como o gamito benco, benone, india do rei, as eslavas, que tem desequilíbrio central, albin com E5, Blumenfeld, gamito de dama aceito. Que é para tentar tirar o branco do interesse dele, que é um jogo cadenciado e sólido. Então, eu escolhi uma dessas alternativas, que é comer o peão, E4, cavalo F6, E5, ele avançou, e cavalo D5. Pronto. Eu já tenho uma casa D5 para o meu cavalo. Sim, permanente. Já sei que se eu rocar pequeno, rápido, ele vai ter um bispo em D3, uma dama, um cavalo em parte D5, para que ele me dá mate. Então, eu já sei que eu vou ter que calcular bem o que eu vou fazer com minhas peças. Ele capturou. Ok, bispo Popor. Bispo C4. Eu joguei cavalo B6. Cavalo B6. Não é comum, não é comum. Volta o cavalo. Sim. Por quê? Qual seria o natural? Tirar o bispo para F5 e depois jogar E6, né? E depois jogar E6, claro. Uma mistura de alequine com carocan, que serve as tiras e fechar. Claro, só que nesse caso, existe o lance tático de dama B3. Sim, dama B3 é o que eu estava pensando. Então, o meu lance ideal, que é bispo F5, eu não posso fazer, porque tem um tático. Exatamente. Então, o nosso cérebro, ou escudo de xadrez, tem que ser voltado para a posição ideal, e ver se a posição ideal é possível ou não, de acordo com o que o adversário pode fazer. Exatamente. Então, é uma tática bem simples. O bispo sai para F5, ficou fraco o B7. Sim. O bispo de C4 aponta para F7. É um reflexo esse, né? Sai o bispo, a caça B7 fica um pouco vulnerável. Então, eu tiro o cavalo e pergunto para o bispo, onde é que você vai? Isso. Sai da ameaça, uma coisa que eu repasso muito para meus alunos iniciantes, né? Sai da ameaça, né? Embora esteja o cabelo estar defendido, com uma contra-ameaça. Onde é que ele vai? Se ele mantém olhando para F7, ou se ele joga bispo D3, que impede o bispo F5. Claro, ele jogou bispo para B3, para continuar seguro, controlar a dama dele, olhar para o pimeal do rei e olhar para o centro. E eu joguei bispo F5. A pergunta é, ele podia jogar bispo D3? Podia. É outra variante. Eu teria que inventar o que fazer com o bispo. Pode voltar. Sim. Pode voltar. Bispo D3. Bispo D3. A minha preparação, eu não posso comer porque eu levo um cheque e vou perder a minha dama. Exatamente. A minha preparação daí ia algo como bispo E6, que é um lance feio. Ah, tinha, então tinha um laboratório feito contra esse bispo D3. Legal. É um lance feio porque ele tranca o peão de rei, né? O peão da coluna E. Só que ele vai parar em D5. E mesmo que o cavalo de C3 troque, é o bispo, em três aspas, mal, né? Exatamente. Você vai conseguir ganhar uma caça permanente para uma peça. Ou eu posso jogar dama D7 no próximo lance e bispo F5 trocando ele em H5. Cavalo C3. E dama D7. D7. E eu posso trocar ele em F5. Ou pôr um cavalo em D5 de volta, trocar o cavalo e pôr o bispo, enfim. Gostei. A minha preparação era algo assim que é diferente. Mas ele foi para B3? Sim, gostei da ideia de bispo E6, de fazer, né, do bispo, tentar ver o que fazer com o bispo. Bispo F5 eu joguei. Cavalo C3. Cavalo C3. E6. E6. Ele jogou o lance mais flexível que é bispo E3, protegendo o centro, é melhor caso para o bispo. Comparar com G5, F4, não tem muito sentido. E nem pode G5. Então, cavalo C6. Aqui novamente, volta o cavalo um pouquinho. Sim. A maioria dos amadores jogam C6 aqui. Sim. Sim, por quê? Porque o sentimento de segurança que o amador ou iniciante tem. Eu quero segurar tudo, tiro o bispo E7, cavalo BD7, roque, e depois vejo o que eu faço. E o cavalo, né? No xadrez, o mais natural, o mais fácil, não quer dizer que seja o melhor. Na vida, o ser humano tem a tendência de fazer o mais fácil. Por quê? O fácil é o fácil. Sim. Mas nem sempre o fácil vai ser o melhor a médio e longo prazo. C6 é fácil a curto prazo. Sim. Te dá uma sensação falsa de segurança, mas vai fazer falta depois a agressividade. No xadrez nós temos que pensar assim, para eu agredir o adversário, ou eu vou ter que tacar pião na cabeça dele, rompendo em C5 ou F6. Sim. Ou vou usar as peças para atacar as peças dele. Certo. Eu optei a opção por cavalo C6 e fazer um jogo de peças. Sim. Ele jogou o cavalo G2, que é o mais correto. Por quê? Em F3, o cavalo tampa o pião DF e pode ser cavado em G4 e aumentar a pressão em D4. Então, cavalo G2, um cavalo defende o outro e deixa os peões livres para jogar F4, F3, G4. E cavalo G3 também, se for o caso, para atacar meu bispo. Certo. Dama D7. Sim. Preparando o rock, ou torre D8, conforme for. E ele jogou rock. Ele jogou rock. Branco, branco. E aqui, para minha surpresa, todos os partidos aqueles mestres, Anand, de pretas, os rostos, jogavam torre D8, ou Bios P7 e rock. E eu falei, pô, partida maluca, quando eu estou de pretas, é a minha cara. Eu de brancas gosto de jogar mais ou menos um jogo mais convencional e sólido. Pequena vantagem. Mas de pretas, ou jogo extremamente sólido, ou gosto de tentar arrumar confusão. O estilo é meio variado. E eu falei, cara, é a minha cara. É um cara mais forte, que joga sólido, apesar de calcular muito bem, o Mequinho. Ele é o meu amplo favorito. Então, eu assustar ele com partida de rock opostos, mesmo que seja um blefe, é a minha cara. Sim. Não sei o que ele vai tentar jogar D5, ou empurrar A4, A5, ou A3 e B4. Claro. Mas eu vou tentar jogar H6, G5, H5, H4, H3. Romper em F6. E como um Alekine, ou uma francesa de rock opostos, maluca aí, eu vou tentar uma confusão. E é novidade na época, sabe? E, na verdade, com alguma outra inversão de lances, um russo chamado Karlov, Andrei Karlov, que veio para o Brasil há alguns anos, nós jogamos muitos partidos relâmpagos, conversamos. Sim. Depois, ele foi morar na Espanha, eu encontrei ele alguns anos depois, em algum momento da Espanha também, conversamos e tal. E as ideias deles, eu gostava e tal. E esse rockão, eu inspirei numa partida que ele jogou. E eu falei, vou rocar, para ver o que acontece. Sim. E aqui, eu não sabia mais o que ia acontecer. Tipo, a minha preparação acabou aqui, rock grande. E pronto. Aqueles livros antigos, eles falavam, composição complicada. Certo. A minha análise seria isso. Acabou aqui a preparação. Com partida complicada e cada um por si. Hoje em dia, você ligaria o computador e ficaria testando várias variantes, tentando ir até a lance 20, 25. Mas, no nosso caso, nessa época, não tinha computadores fortes, eram fracos. Sim. Ou era o Fritz 4, nessa época, Chess Master 3000. Sim, sim, uma força humana. É, eles erravam tudo, em termos de estratégia e plano. Então, não adiantava muito. E aqui, eu esperava a 3, a 4, sei lá. Ele jogou bispo c2. Bispo c2. Faz sentido, né? Queria... Ele quer jogar os peões, claro. Mas, não sei. Aproveitar os tempos. É, eu não sei. Eu troquei. Claro. Bispo por, dama por. Dama por. E f5. Uma coisa que eu gostei. Obrigada a tomar uma decisão. Eu aprendi isso, em algum momento, nas partidas de peão da dama, que eu quero jogar b5, numa estrutura dentro do rei, de roques opostos, por exemplo. Que se eu jogar c5 primeiro, pra segurar esse peão aqui, e depois jogar lá o g5, que eu quero, eu tenho um duo de peões, um paro de peões. Sim, sim. E se o preto tomar empaçã, eu tomo o dg e abro a coluna g. Pode tomar empaçã e ir pra f6. Eu não sei se é bom pra mim isso ou não, mas eu vou, tem confusão. Com certeza, né? Ninguém gosta dele. F6, def6, pode estar fraco, mas eu não estou me importando muito. Eu tenho que ceder algumas coisas pra poder ganhar outras. Agora, volto f5. É, digamos que uma posição de roques oposto, a estrutura de peões é importante, mas não tem a mesma relevância que... O peso, exatamente. Então eu joguei f5, por quê? Eu tiro a casa e4 do cavalo dele, que é uma casa posicionalmente agradável pro cavalo de c3, né? Pra chegar em c5, pra defender, controlar o centro. E depois que eu jogar g5 algum dia, esses dois peões juntos podem entrar, f4, g4. Realmente. Poder avançar. Realmente, sim. Ele jogou a3. A3, só mostrando um pouco qual que é o plano. Não, não. Esse interrogava a2. Eu fiquei em dúvida se eu ganhar bispo e7 ou torre g8. Mas eu pensei, eu vou querer usar essa casa e7 pro meu cavalo algum dia, que a coisa pode ficar meio preta, que eu posso querer ocupar d5 e isso. Então vamos torre g8. Sim, torre g8. Ele é b4. B4. E eu g5. E g5. Ele é b5. 5. E o cavalo e7. Viu que eu antecipei, porque eu precisava. Muito bem. Bem na parte estratégica. Ele jogou f3, porque ele pode considerar que eu queira jogar f4 eu, né? Quando o bispo está recebendo o bispo da diagonal, que defende o ponto. O bispo continua defendendo o rei, defende d4 e aponta pra b6 e a7. Lógico. O lance tem muita lógica, né? É, eu joguei cavalo bd5, f3, cavalo bd5, ameaçando o bispo. Porque eu estou vendo que ele vai jogar a4 e a5, né? Sim. Então eu antecipo o a4 e a5 dele fugindo com o meu cavalo. Certo. E trazendo mais peças pra do rei. Essa é a estratégia do fear. Mais peças pra aquele lado de lá. Ele bispo f2. E o h5. Vamos lá. O h5, agora está lindo. Ele é a4. O branco fez alguns lances profiláticos, o qual atrasou um pouquinho o ataque, né? Mas ele está com as peças em harmonia. Sim. Note que todas as peças brancas estão atrás dos peões. Isso é uma coisa que eu aprendi também em algum momento do meu crescimento como jogador. Que algumas posições, a harmonia fica bem boa quando você está com as peças atrás dos peões. Outras, quando você estiver com as peças na frente dos peões, já é um sinal pra você que você vai partir pra ignorância. Fazendo um jogo de peças e sacrifícios. As peças vão ter que se virar sozinhas pulando e atacando. Sendo que quando os peões estão na frente das peças, é um jogo posicional onde a estrutura de peões tem mais valor. Ou, no caso aqui, avanço de flancos, né? Está certo. Ele jogou a4. E aqui um lance que eu aprendi também. Que quando ele se ataque de flanco, eu vou ter que jogar rei b8 por alguns motivos. Sair da coluna c, defender o peão de a e usar a casa c8. Ou pro cavalo defender meu rock, ou pra torre contra-atacar na coluna c. Eu ganhei partidas assim já no contra-ataque ou no torcão atacado. E essa eu ganhei também por causa disso. Por mais que esteja atacando lá do rei, que é a minha meta principal, Paulo, eu vou ganhar a partida pela coluna c. Sim, este é bem perigoso. Este lance parece bem necessário, né? Rei b8, a5, g4, eu quero tomar f3, claro, e ele f4. Bom, e aqui eu não tenho muita opção. Eu acho que cavalo g6 é lento, eu vou precisar desse cavalo pra c8 ou pra c6. H4 eu joguei. Sacrificando um peão. E se ele não comer, eu vou jogar G3. Certo. Quando eu joguei esse lance, eu saí com essa partida, eu sou meio inquieto, sabe? Conta, conta essa parte que é... Quando eu jogo xadrez, eu jogo e se o meu estado fica pensando, eu sou muito curioso, eu também prezo no xadrez a amizade. Eu tenho muitos amigos que estão jogando torneio, e eu quero ver como eles estão jogando. Então eu ando muito pelo salão, converso bastante, e por mais que as pessoas achem estranho, pô, mas ele está jogando uma partida importante, está conversando. Na minha vida inteira, eu jogo xadrez faz 35 anos de competição, eu nunca vi alguém vir falar lance pra mim, ou perguntar o que eu jogo. Nem eu falei. E pode até falar, está bem, está mal, vai rocar lá, vai atacar, vai sacrificar, não sei, talvez. Mas enxadristas tem uma ética muito forte. É verdade. A gente não fala lance. Não fala. E quem fala é um coitado, é pobre, não vai no lugar nenhum. É verdade. Ninguém faz isso, sabe? Sim. Você pode até comentar sobre a partida, como é que está indo, vai ganhar, vai perder, mas ninguém fala lance. É difícil também, é difícil. O pessoal costuma andar e falar de outra coisa. Claro, eu tenho o costume de sair muito, mas nesse dia eu estava num estado mental de... Hoje vai, hoje vai. E eu não saí em nenhum momento do tabuleiro até aqui. Nós estamos no lance 20. Eu deve ter tido umas duas horas e meia de partida, duas horas, não sei. E eu, não, agora preciso do banheiro. Então eu, zoom, corri pelo salão pra ir pro banheiro. Só que quando eu estava passando já o segundo salão lá no corredor, tinha um pessoal com o tabuleiro mural acompanhando partidas ao vivo com o mestre comentando. Naquele dia era o Dirk Van Riemsdijk. Mestre nacional, 2,300, forte, irmão do Herman Cláudio. E justo nessa hora, quando eu estava indo pra lá, o pessoal, ó, ó, o cara jogando ali e tal, opa, para de analisar e tal. Aí eu, beleza, beleza, e fui pro banheiro. Quando eu tô voltando, chega alguém correndo falando pro Dirk, ele comeu em H4. E o Dirk, não, não pode. Esse pé não vale nada. Eu só ri, né, e continuei andando, né. Tá sacrificando na qualidade, né. É, cheguei no tabuleiro, bispo por H4. Que loucura. Ele comeu na H4. Não, não, ele não comeu, perdão, volta, volta, volta. Ele comeu em D5. Como? Trocou cavalos primeiro. Sim. Pra ver o que eu faço. Se eu tirar a dama, a dama pode ficar longe de C7. Sim. É, e se eu tomar de cavalo, que eu tomei, fica longe de C8. Eu tomei de cavalo. Aham, tomou de cavalo. Ele tomou em H4. Aham. E eu, bispo por H7. Ah, tem uma qualidade agora, diferente. Não, não, bispo, não. É, sim, ele toca com ganho de tempo. E o bispo por H7, que era o que eu queria, porque eu não sabia o que fazer com esse bispo. Realmente. Eu troco ele. Ele vai trocar o bispo dele, mas você troca o teu também. E a casa E3, exatamente. E ficou uns buracos aqui. Ele trocou. Eu tomei de dama. Sim. E tomei a Sando em C3. Em E3, pensei eu, né? Sim. Só que ele fez um lance que eu não tinha visto. A6. A6. Ele jogou branco. Ah, perdão. A6. Aí eu falei, xiii, Marquinhos. Agora caiu a casa. Não vi. Eu to achando que ele tem que jogar torre, sei lá, dama B3, dama D3, torre FC1, torre FB1. Aí eu tenho tempo de pensar o que fazer, né? Sim. Se for jogar torre C8, sei lá, torre H8, né? Eu ia pensar. É um momento crítico este, Rodrigo. Eu queria só comentar para o pessoal que uns minutos antes de a gente ver, né? Que eu sempre estou meio como que conciliando com o pessoal aqui que estou fazendo as entrevistas. Qual que vai ser a dinâmica da aula, o que vamos saber. E o Rodrigo me comentou desta partida de casualidade. E eu estava querendo dar uma olhada na partida. Ele falou, não, faz assim, faz o natural, né? Que fica melhor, né? Inclusive antes a gente já tive que fazer uns rasgunhos gravando. E ele me falou, Pablo, se você errar, erra, continua. Então isso é muito bacana. O Rodrigo mostra um pouco a simplicidade dele, né? Estar procurando a perfeição. Sino mais que nada, o que importa é o conteúdo. E o que a gente possa chegar a deixar para vocês. Eu gostaria que vocês, nesta posição, tentem ver como reagir de pretas. Porque eu estou me batendo nesta posição. Você pode parar o vídeo. Em vez de ir no pauso e pensar, o que eu faço para não perder a partida? O que é que fazer aqui, né? Porque se o Rodrigo estava com dúvidas, né? No mês internacional, jogando um sonal para classificar a Copa do Mundo. Você pode imaginar que esta é uma posição que não deve ser tão fácil, né? Claro. E se jogar B6, pode jogar B6 ali de pretas. Dama C6 e a mate, praticamente, né? Sim, é mate, né? Eu tenho que sair com o rei para rei C8. Mas aí eu vou perder o peão de A7. Ele vai me coroar. Eu estou perdido, né? Sim, sim. Então volta o peão. Isso. Claro, volta. E se eu não capturar, ele vai tomar e vai dar mata em A7 em algum momento. Porque eu não tenho nem como defender mais A7. E aqui eu fiz um lance mais bonito da minha vida. E para não dizer que eu inventei o lance, o xatrez é interessante, né? Eu sempre adorei problemas na minha vida. E eu li muito sobre o xatrez, desde pequeno. Aí alguém pergunta, ah, você leu o livro do Capablanca? Ah, umas três, quatro vezes. Mas por que quatro? Porque eu não entendi nada na primeira, nem na segunda. O livro do Pacman, o Estratégia Moderna. Eu li umas cinco, velho. Eu também. Daí que cachorro. Achei muito bom. Depois eu achei muito ruim. Porque no começo eu não entendi, depois eu achei que ele estava escondendo a tática. Eu só falava de estratégia. Enfim. E muito da minha vida eu li, 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 vi diagramas, vi diagramas. E mesmo coisa que a gente não lembra, fica no subconsciente. Nosso cérebro tem essa capacidade. Então mesmo que você não lembre de tudo, e o nosso cérebro não é uma máquina, não é um computador. A gente vai esquecer quase tudo. As ideias, os temas permanecem. E aqui me deu a luz. E eu vou falar o lance, porque como eu falei para vocês, quem queria matar o exercício, pare o vídeo e procure lances candidatos. Certo. Lances candidatos que você não morra rapidamente. E me fala de onde que você tirou o tema, porque eu estou realmente bem curioso. Cara, é alguma partida, cara. É alguma partida, não sei qual que é. Mas se você procurar, algum dia você vai encontrar. Eu te falo que esse tema eu já vi em algum lugar, mas a partida exata eu não consigo me lembrar. Eu joguei C6, peão C6. Qual é a ideia? Se ele tomar B por C6... Você passa. Pode tomar. Pode tomar. B6, e eu bloqueei. E bloqueei de um jeito que não vai para lugar nenhum. Muito legal. Sabe qual é a ideia? Lembrei. É a partida... Spassk Petroceano Mundial de 69, que é uma ataque-torre. Roques opostos. Sim. E está vindo o peão de A e B do Spassk. E o Petroceano joga um A6 no momento certo. E aonde for o peão, ele bloqueia. Ele bloqueia. Se jogar A5 e B5. Se jogar B5 e A5. E ele saca com o peão na hora da dama. Na hora do rei, perdão. Para atacar o rei do Spassk. Eu acho que foi daí. A posição não é igual, mas é por aí. E se ele tomar em B5? Desculpa, se ele tomar em B... Volta, volta. Sim. E se ele tomar em B7? Toma. Parece o lance melhor. Eu vou tomar em B5 mesmo. E a dama ganhou horizontal agora. E eu vou comer esse peão. Vou pôr um peão em B4 para tirar os pulos do cavalo dele. Sim, está tudo defendido. E vou pôr na coluna C as torres. E sei lá. Está boa a posição. Você queria um peão passado. Eu acho que está complicado. Mas eu não o levou no mate e está bom, né gente? É verdade. Porque parecia bem complicado. Parecia bem complicado, né? É. Parecia bem complicado. Aqui você desenrolou muito bem, Rodrigo. Parabéns. Gostei muito. Mas é que quando a água começa a bater no pescoço, a sobrevivência é fundamental. Então, C6. E aqui, claro que ele pensou a meia hora, sei lá. É difícil para o branco. Ele tomou em C6. E o mequinho, né? Que é o forte do mequinho, entre todos, né? O cálculo e a parte tática combinatória dele é muito, muito forte. Muito agudo e sabe, né? Só que depois de B6, é visível que o branco não tem mais ataque e vai ter que se defender em H2, né? Sim. Sim. Ele jogou rei F2. Ele já se escapou. Ele é estilo Petrosian. Que Petrosian gostava de escapar com o rei de um canto para o outro. Não, mas é que não tem como defender em H2. Eu vou jogar Torre H8 ou Dama H4? Sim, sim. Ou Dama H7? Não tem como. Agora, ele defende com Torre H1, né? Claro. Aí eu falei, bom, já que eu não vou conseguir cober em H2, vamos Torre C8, posicional. Será que ele furou no cálculo? Porque tem que fazer esta variante para jogar este lance. Ah, veja bem. Eu não vi A6 dele, que é óbvio, mas eu não vi. Então, é um erro típico do jogador de 2,370, que não é o meu caso. Mas ele antecipar C6 meu, tinha que ser computador, né, cara? Sim, 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 verdade. Hoje em dia, os jogadores muito fortes, já acostumados a ver lances de computador, enxergariam mais fácil. É verdade, concordo. Mas naquela época, mesmo sendo muito forte o Meaquim, o melhor jogador do mundo nos anos 70, ele não precisa calcular assim tanto, não sei. É o nexo número 3 do mundo, né? Sim, sim. E, teoricamente, eu dei sorte, não é que eu joguei super bem, joguei pela sobrevivência, pra não morrer. Tá bom, mas esse lance estava dentro do tabuleiro, então o fato de você ter achado... Sim, eu achei e foi só... Não, tira-te os médicos aqui, Rodrigo. Sim, mas sorte que ele existia. Se não existisse, eu ia perder. Estava complicado, mas muito difícil de achar. Claro. Torre C8. Ok. Cavalo C3. Agora está na beleza a posição. Então, o que ele quer? Ele quer botar um cavalo em D6, ou trocar esse meu cavalo de D5 e romper em D5, algum dia, pra atacar o meu rei. Ele quer abrir a diagonal pra que ele mate em B7, por exemplo. Ou sacrificar uma torre em B6, ter uma A7 e com a diagonal controlada e me demate. Eu falei, cara, ele vai continuar me atacando. Que desgraça. Aí eu falei, não, eu tenho que atacar ele primeiro. Então, pausa, galera. O que o preto faz pra arrumar a confusão e não morrer lentamente? Interessante. Eu tava pensando aqui, Rodrigo, torre por si... Ah, perdão, não fui rei F2. Volta. É Hulk F2. Rei F2, não, me parecia estranho, realmente, Rodrigo. Mas ele jogou torre, porque ele quer jogar G3 definido de torre. Torre F2. Ah, claro, claro, claro. Pra jogar ele, pê um G3 e a torre defender. Pela segunda, pra dama e pra cor. Parecia estranho, pra ser sincero, porque ia até a torre por C6 e comia com cheque, né? Aí... Tá. Então, torre C8. Torre C8, agora sim. Isso. Aí, cavalo C3. E agora, cavalo C3. Agora sim. Eu não posso comer em torre por C6, porque cavalo D5 toca a torre. E a torre DF2 defende C2. Exatamente. Não vi esse lance, obviamente. É o lance do grande mestre que o capivara aqui não vê, né? É. Aí eu falei, ferrou, né? Pô, e agora? Cogitei cavalo B4 pra comer em C6. C6 é bom, pior na mais, né? Mas... Mas ele vai jogar D5 algum dia. Você tinha sacrificado aqui antes, não. Ainda não. Em H4 já perdi. Ah, você já tinha... Isso, o bispo por H4. Isso. Então estaria recuperando. Sim, então volta aí cavalo pra D5, tá? Sim. Aí eu falei, bom, já que ele quer avançar em meio da mata, eu vou atacar ele primeiro. Eu pensei em dama H4, torre H8. E claro, os lances táticos são cavalo E3, cavalo C3, torre C6, cavalo B4. E não podem deixar, gente, lances candidatos. Cheques, capturas e ameaças. Ameaças a peças de maior valor. Ao rei, a dama, a peça de maior valor. E P1G3 é um lance que tem que estar na análise. Sim, claro. Exclama aqui. Eu joguei P1G3. Sim, sim. Por quê? Ameaça sem tomar com cheque a torre DF2. Claro. Se a torre sair, eu vou cair, eu devo tomar em H2 com cheque. Vai ter fraqueza na coluna, né? Tem uma tática permanente que a gente vê, né? Sim, e aqui eu joguei cavalo E3. Ele tomou de peão, e o cavalo E3. Qual a ideia? Cavalo pra G4. Ah, ele quer me dar mata em B7, jogar D5. Eu também quero dar mata. Eu quero jogar cavalo G4, dama H7 e dama H2 em mate. Sim, sim, sim. Ou torre por G3. Sim, vai, também. Você, no mínimo, ganhar dama com cavalo E3, depois rei. Então, eu sacrifiquei um peão em H4, um peão em C6 e um peão em G3. Eu tô com 3 a menos agora. Sim. Isso que é engraçado. Eu não tava contando os peões nessa hora. Por quê? Tira, roque, suposto, é assim mesmo, né, pessoal? Não, e por quê? Quem tem que ganhar é ele. Ele que é o KBN Mestre. Sim, sim, sim. Sou franco tirador, se eu perder, eu tentei bancar o tal e não deu certo. Verdade. O Rodrigo, que é um Mestre Internacional, fortíssimo. Olha como ele chegava o Miquinho na época. Então, é mais ou menos, dependendo das hierarquias dos jogadores, vale para qualquer um, né? Sim. Então, bom... Dama D3, ele... Dama D3, cavalo G4. D4. Torre F e A2. Torre F e A2. Porque uma torre defende a outra, quando eu entrar em H1... Sim. O rei vai para E2 e F3, né? Sim, se ele quer escapar com o rei, a torre precisa estar defendida, assim, né? É, eu tomei em C6, torre por C6. Qual é a ideia? Se D5, eu dou cheque em C5 e ganho o cavalo de C3. Ou do mate, sei lá. Dama C5, dama por... e não pode comer na torre, está a dama C6. Claro. Então, sorte também, porque o D5 dele está... está sob controle. Ele jogou rei F1 para antecipar o... Sim, o dama H7, provavelmente, ou... E Akyl foi muito forte, mentalmente, em não resistir ao ímã da coluna H, né? Claro. A tentação de ir pela coluna H é muito grande, mas eu não. Corrigi a C8. É, me parece fino este lance, né? Porque a tua dama, em algum momento, ela ainda pode invadir por aqui, ou pode invadir por aqui. Claro, claro. E D5, para ele, é forte. Eu tenho que respeitar o D5. Sim, sim, realmente... E ele tem que optar por torre A3 ou torre C1. E os dois são ruins, porque a torre saindo da segunda deixa F2 fraco. Sim. Em C1 fica cravado, mas ele tem que tirar, senão ele... Cavalo E2, tampa a saída do rei. Sim. E cavalo A4, não joga D5 nunca mais. Sim, agora a tua posição está em uma obra de arte. Agora, mais ou menos, o que eu imagino é que falta ter precisão. Torre C1. Torre C1. Dama H7. Dama H7. Rei E2. E agora, dama C7. Volta, eu faço o bambolê. E o rei está mais perto de truques táticos aqui e não consegue esconder bem. Ele jogou torre A C2, defendeu. Torre A C2. E aqui eu precisava manter a tensão. Só um segundinho. Tinha este truque, né? Aqui me parece que o cavalo entra bem com dama e já está meiaçando o bambolê. E isso, vou tomar em C3. Exatamente. Aqui o rei está... Deve estar perdido. Deve ser torre C2, deve ser única. Torre A3 não tem boa cara porque a torre fica cravada ainda. E aqui, uma coisa que eu aprendi vendo outros jogadores fazerem isso comigo. Quando eles estão muito melhores e não conseguem enxergar um lance ganhador, eles aumentam o raio de ação das peças. Legal. E procuram novas frentes de entrada para as peças. Sim, sim. E eu joguei torre C4 exclamando. Muito bem. O que ameaça, não sei. Mas ele olha para E4, para D4, para B4. Sim. A dama ganha diagonal C6. Sim. Sim, sim. Eu chamo para meus alunos este tipo de lances, lances de aproximação. Não tenho uma ideia fixa, mas como que a torre... Abre linhas para infiltração e deixa o adversário com problemas. Eu estou meçando dama C6 provavelmente, né? Uhum. E aqui ele jogou o lance perdedor, que é D5. D5. Interrolar. Desesperado. Um pouco desesperado, mas a pressão é muito grande, né? É, ele está mal de tempo e não tem lance útil. Deve estar perdido, eu acho. Sim, está perdido. Com toda certeza. Porque não tem lance para fazer, eu vou fazer o quê? É D5. Aí dama C5. Sim, aumentando de novo. E aqui pretas jogam e ganham. Re F3. Não, não. Volto aqui. Re F3, perdão. Re F3. Eu estou meçando entrar em C2, né? Ah, tá. Em C2 perto. Sim, perfeito. Re F3. Então joga o preto e ganha nesta posição. Isso. Quem quiser, pausa o vídeo. Procura como o preto ganha a partida. Parece que vai ter um dama F2 aqui, depois de... Não, não, não. Calma, Fablito. Torre por, dama por. Ah, torre por, se dama por, tem o dama D5. Sim, e ganha dama. E ganha dama, porque depois de dama por G2, tem que descer e como de torre, né? Claro, claro. Legal, legal. Torre por. Olha aqui, desvia. Aqui o tema tático desvia, né? Se a torre comer a mate... Mate de dama. E se come de dama? Dama D5. A partida foi assim? Rei E2. Sim, rei E2. Torre C3, eu tomei primeiro. Não tem problema. Toma. Toma. Então, eu tenho que defender o mate em C8, hein? Sim, ainda tem o mequinho, se não tivesse abandonado, né? Como se... Só que olha como é a geometria da partida. Dama por G2. Sim. Rei D1. Rei D1, que bom que você utiliza esse término, porque não escuta muito. Mostra um pouco que a gente dá geração dos livros, né? Não tanto das máquinas, né? Mate de geométrico, essas coisas que a gente... Rei D1, né? É, se for pra E1, vai jogar Dama F2 e Cavalo E3. Tem que entregar uma torre, tá perdido. Aham. E aqui, Dama F1. Dama F1. Rei C2. C2 e Dama por A6. Eu mato aquele peão que ia escapar meu rei. E agora pode escapar do rei. É, Rei B2, pra tentar ainda algum desespero. E Cavalo F2, o cavalo vai entrar em D3, em D1, em E4 e tem que abandonar. Sim, aqui tem que abandonar mesmo. Partidaça, Rodrigo, né? Partidaça, gostei muito. De sorte, joguei bem. E o legal, pessoal, é que o Rodrigo não poupou não repassar os conhecimentos, né? Realmente, ele mostrou até variantes com o peão do rei, né? Assim que, Rodrigo, eu te agradeço um monte. Eu torço para você aparecer mais seguido aí no Clube do Xadrez de Curitiba, porque você não está, mas o teu nome sempre está se ouvindo aí no clube, né? O pessoal tem uma grandíssima admiração. Ah, tenho muitos amigos lá. O clube foi a minha segunda casa por muitos anos. Eu não frequento mais, principalmente por questões familiares ou de trabalho, mas o clube de Curitiba é a nossa segunda casa, sim. Sim. Então, pessoal, é isso, Rodrigo. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal. Alguma coisa que você quiser falar, Rodrigo, antes de... Ah, não, galera, obrigado por quem aguentou até aqui assistir, né? Essa partida, ela foi postada já em algum site, em algum momento, nos anos 90, enfim. Vou deixar o link do site, então. Pode ser, Rodrigo, anexado? Sim, eu tenho que procurar onde que foi. Existe o blog do Disconze, em algum momento. Eu fiz um blog e tem a partida comentada com análises lá. Ótimo. Blog do Disconze, Mequinho. Você vai procurar a partida lá, o Mequinho, você vai encontrar. O blog Disconze, Mequinho, no Google, você acha. Vou buscar e vou anexar. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu, pessoal. Espero que curtam aí. Tchau. Falou.